Como é que chama? Só que tinha quatro magrão no escuro Sacocheio.tv Mas vamos relaxar aqui, vamos ver algumas coisas juntos Faz tempo que eu não faço que são os stand-ups da semana Tem alguns que eu separei aqui no meu... No meu roteiro Vamos ver o primeiro aqui? Vamos ver o que nós temos aqui de bom Pra essa semana, vamos assistir aqui Esse aqui é o... Rodrigo Capela, vamos ver Eu tenho dó de casal que mora em apartamento com cozinha americana Nossa, porque cozinha americana é tipo... Ih, a risada editada? Eu percebi, hein? A risada colocada no Premiere Acabou tua privacidade Porque a gente briga às vezes com a esposa da gente, né? A gente briga Agora, se a cozinha é americana, você não consegue Você tá prejudicado Porque você vai pra cozinha Você começa a falar, né? Ó, essa p*** Quem manda aqui sou eu Você bate uma coisa Joga a colher Entendeu? Essa mulher é louca Aí você vira e ela tá assim, ó Hum, hum, hum É isso? Eu falo, o que você falou? Eu falo, eu vou lavar a louça Vou lavar a louça Precisa de stand-up ainda? Precisa ainda Essa mulher é louca O que você falou? Vou lavar a louça Vou lavar a louça Ah, vamos ver aqui outra Vamos ver isso aqui Puta, o jacaré banguela Puta, que merda É o... Como é o nome dele? É o Rodrigo Marques, né? Não Como é que é o nome desse cara? Rodrigo Fernandes Eu acho que esse aqui É um dos piores que tem Sabe por quê? Porque ele é Ele é metido a Comediante que escreve Ah, coisa chata Que desenvolve E... E lapida as piadas E se apresenta de terno E gravata Caralho Vamos ver isso aqui Tem que perguntar pros caras o seguinte Homens Vocês estão preparados Pro seguinte Tua mulher saiu pra beber com as amigas Que ela tem a independência dela Vai, bebe com as amigas Se diverte Voltou pra casa muito bêbada Vomitou na sala Uma mistura ali de catoba com vodka Que ela tomou com as amigas E ela tá passando mal Você vai levar ela até o banheiro Pra ela terminar de vomitar E você vai dar um banho nela Pergunta Homens Vocês estão preparados Pra segurar o cabelo Da tua mulher Enquanto ela vomita? Eu odeio comediante, cara Eu odeio tanto essa raça Meu Deus do céu Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, continua, vai Porque as amigas segura A garota começa a passar mal Fala Amiga, eu tô passando Amiga, eu acho que eu vou Amiga, eu vou Amiga, fala Calma Vai, amiga Eu nunca mais vou subir Bicho A comédia é a arte de Puta, a frase tava na minha cabeça A comédia Que que é isso, cara? Caralho Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras Pra entender isso aqui, cara Que que é isso, gente? Eu não consegui desistir da ideia Homens, estão prontos pra fazer isso? E outra Lembra que ela vomitou Aquela mistura doida na sala? Você tá pronto pra limpar O vômito da tua mulher? Se você tá com nojo disso E você não tá pronto Pra cuidar da tua mulher Mais do que as amigas dela cuidam Você não é pra casar, cara Você não é pra casar Mulheres, vocês estão prontas Pra ouvir piada boba O tempo todo? Ah, homem, conta muito Eu tô aqui Meu Deus do céu Meu Jesus Cristo Foi isso? Era pra isso? Toda essa cena? Ganhando dinheiro fazendo isso A gente conta muita piada boba Eu vi uma na rádio Que falava assim Sabe como que uma pata chama Como o pato chama uma pata? Vem qua Qua? 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 Qua, meu? Qua? Quê, cara? Tô dizendo, cara A comédia é a arte de espremer Tudo Tudo Comediante Ele fica espremendo tudo E todas as frases E ideias E Encaixa coisas Que não precisa encaixar Olha a A Que que foi isso Que eu acabei de ver, cara O início é O cara tentando fazer um beat Sobre Homem Homem Cuidar da mulher Quando ela tá passando mal E vomitando Tudo isso Pra depois O que, cara? Pra depois falar que Homem gosta de piada boba Que, meu? Que, cara? Que? Peraí Cara, normalmente eu consigo desenvolver As coisas que eu sinto e penso Nesse programa Mas isso aqui tá difícil Eu acho que essa é a tese, cara Essa arte de merda Que o cara é obrigado A pegar o microfone E falar coisas Pra pessoas aleatórias Ela Cria esse tipo de coisa Porque essa é a vida do comediante Ele tá todo dia Cara, todo dia Do comediante é assim, ó Puta merda Hoje de noite eu vou lá Falar pra pessoas Que eu não conheço Imagina se a sua vida fosse essa Ter que sair na rua E falar com pessoas Que você não conhece E aí, naturalmente Você não tem nada Pra falar pras pessoas Você quer falar coisa pras pessoas? Não Você não quer falar nada pras pessoas Mas como o cara tá em busca Dessa egotrip De ser o popstar O engraçadão Que vai abalar as estruturas Porque ele é muito incrível Nas suas observações Ele tá em busca disso Ele se força A fazer essa merda Todos os dias Aí acontece esse tipo de coisa Porque esse cara Esse cara Que tá na minha tela agora Ele não quer Conversar Com 50 pessoas Digamos que tenha 50 pessoas Na plateia Ele não quer Ele vê as pessoas Na Cara, se o comediante Fosse um cara de verdade Que realmente quisesse Falar o que ele sente Ele ia ver as pessoas Na fila Ia começar a falar Pras pessoas na fila Cara, você tá pronto Pra cuidar da sua mulher Quando ela vomitar? Só que sabe o que ia acontecer Se você fizesse isso na fila? As pessoas iam falar Ô, ô, você é louco, cara Que esquisito Para Só que aí que tá O palco De as pessoas em silêncio Sentadas olhando É a grande Farsa É a grande farsa Da comédia Que permite Você falar coisas Que fariam as pessoas falarem Ô, para De uma maneira Que você não consegue perceber O papelão Que você está passando Todos os comediantes São assim Porque se o que você fala Fosse legal Fosse maneiro Mesmo Por que você precisa esperar As pessoas Darem um ingresso Para uma pessoa Numa porta E sentarem em um lugar E se virarem pro palco Por que você precisa esperar Isso acontecer? Por que você não vai na fila E já começa a falar Essas coisas pras pessoas Porque você sabe Que se você chegar Com essa ideia de merda Na fila E falar isso pras pessoas As pessoas vão fazer Ih, que cara esquisito Nossa, para Isso é muito ruim, cara Para Mas quando Todas elas sentam Num Nos banquinhos E chega um cara E fala Gente, agora vai começar O show de comédia As pessoas ficam Tá bom, então eu tenho que Rir desses caras Aí chegam os caras Falam essas merdas E fica todo mundo Ah, tá bom Será que era Que esquisito Tá, mas tem que aplaudir Tá bom Cara É a minha briga Eterna Que essa arte termine De uma vez por todas Tem que perguntar Para os caras O seguinte Homens Vocês estão preparados Para o seguinte Tua mulher saiu Para beber Com as amigas Que ela tem Imagina um cara Chega E começa a falar Isso para você Do nada Porque é isso Que é o meu ponto Sobre comédia É um cara Que sobe no palco E começa a falar Uma coisa Do nada É um negócio Que Não tem nada Tipo esse Caralho Bicho Se o cara Não sei Essa é a vida Do cara Da comédia Imagina se a sua vida Fosse essa Todo fim de semana Você sabe Que você vai conversar Com 100 pessoas E aí você pensa Puta Mas eu não estou Afim de fazer isso Aí o que você faz Você tem que cagar E espremer ideias Para falar Para as pessoas E isso É a comédia Isso é comédia É um cara Cagando E espremendo Ideias Que ele nem tem Vontade de falar Só porque ele Tem que falar Mas não é porque Ele gosta daquela ideia Porque ele Ele está imaginando Ele está É Ansiando Eu sei o que você fala Por um Momento Onde ele vai ser Muito aplaudido Por cada vez Mais pessoas Puta Que pariu Cara E a carinha De Estou metendo Uma ideia Muito louca Que ninguém pensou Antes Ai meu Deus Vamos ver mais um Vamos ver um cara Qualquer aqui Não sei quem é Vamos ver Vamos ver esse cara aqui Caio Martins O mágico Puta O meu sogro Ele é aqueles Velho Do interior Que ele acha que Todo artista é vagabundo Sabe Ele é aqueles Velho Que Aqueles velho Ranzins Que não conversam Com ninguém O máximo Que ele faz Para conversar É aqueles Velho Que faz Opa Sabe Vocês velho Você chega lá E fala Bom dia Seu Fernando Opa Boa tarde Seu Fernando Opa O que vai ter Para janta Seu Fernando Sopa O que você foi comprar No shopping Seu Fernando Opa Esse suco é do que Seu Fernando Opa Eu tenho vários Deveu um 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 que é Incrível Deixa eu pegar No meu Instagram Aqui Espera Só um pouquinho Peraí, peraí, peraí Eu vou achar aqui, eu vou achar aqui Esse aqui, esse aqui, peraí Deixa eu, eu vou me mandar Peraí, copiar link Eu devia ter feito isso aqui, mas tudo bem É que hoje realmente eu não tô, pessoal, tá bom? Hoje eu não estou Você que ouve esse programa há bastante tempo Você sabe o que significa quando eu digo Eu não estou Eu não estou o que? Você sabe, eu não tô Tá bom? Vamos lá, mensagem Olha isso aqui, cara Olha isso aqui Esse aqui é mais um dos Das provas de que a gente vive numa grande paródia Nosso amigo Gil Lisboa Só que tinha quatro magrão no escuro Eu ainda não acredito Que esse cara inventou Que eu Assaltei ele Eu ainda não acredito nesse cara Mas eu não creio numa coisa dessa Olha só Olha isso aqui Mano, eu gostei muito Agora no que aconteceu em São João da Boa Vista E aí eu achei um cara na plateia Que ele tava com a esposa Primeiro que a esposa levantou o braço Daí ele já começou a abaixar o braço dela Eu falei Por que que tu tá? Isso é machismo, meu irmão Isso é mansplaining Você tá impedindo uma mulher De falar o que ela quer falar Ele faz a carinha ainda de Eu sou malandrão Eu saquei um negócio aqui Isso é mansplaining Tá entendendo? Isso é coisa que todo comediante faz Todo comediante faz Tem um casal na plateia Ele começa a interagir com o casal Aí ele pergunta um negócio pra mulher E o cara responde Ou o cara se mete E aí o comediante fala Isso é mansplaining, hein machista Deixa ela falar E todo mundo ri pra caralho Só que é isso que eu tô dizendo Esse cara aqui Ele é a paródia Ele é a paródia do comediante Que ele é só um grande Uma grande mistura Ele é a média Você pega todos os comediantes do mundo Joga num caldeirão Mistura E tira um cara dali de dentro Vai sair o Gil Lisboa Só que o que é bonitinho nele É que ele nem percebe Que ele tá fazendo A coisa mais Batida Mas isso é um ponto positivo nele Porque ao contrário Da maioria dos comediantes Que querem pagar de gênio Ele não tem isso Isso é um ponto positivo nele Todos os outros Cassius Santinelli Essa turma Esses dois Representantes Da cena da comédia Hoje em dia Eles querem pagar de gênio De caras que acharam A piada mais Politicamente incorreta Ou a piada Que critica o governo E o sistema Eles tem essa prepotência De fazer uma boa piada Encontrar a piada Esse cara Pelo menos Foda-se piada Eu só sou Clichê E médio Mesmo E essa é a minha carreira Dane-se Posso dizer uma coisa Palmas pra ele Beleza Tudo bem Maravilhoso Vou te falar a verdade Não tenha Não tenha Ânsia De ser genial Nesse cara E isso é muito bom Tá Nós estamos Autorizando Gil Lisboa Nesse podcast Mas tem uma coisa Bonitinha nele Que é Essa Essa Olha a carinha dele Quando ele Fala Que ele fez a piada Do mansplaining Porque eu interagi com O pessoal na plateia A mulher levantou o braço E o cara Abaixou o braço dela E eu falei Oh cara Isso é mansplaining Não vai deixar a mulher Falar o que ela quer falar Tipo assim Cara isso aí Você vai em qualquer Comedy Club Hoje tem um cara Fazendo essa brincadeirinha Só que ele é tão ingênuo E tão bonitinho Que ele faz uma carinha De gênio depois Ele fala Oh Oh te peguei no flagra Trouxe Trouxe um ponto de vista Incrível agora Eu tô começando a gostar Desse cara E agora é bom Porque ele Conta um negócio Que é justamente O motivo pelo qual Todo mundo Rir dele Que é esse negócio dele Qual o seu nome? Aí o cara fala Plutão Aí você joga no chão E ri Isso é uma coisa Que todo mundo Aponta como Um defeito nele E olha que bonito Esse cara Ele Não tá nem aí Pra isso E ele fala É isso aí que eu sou mesmo Foda-se E agora ele vai contar Uma história De um cara Com nome engraçado No palco E foda-se Então assim Por um certo Ponto Eu prefiro ele Do que Cassio Zogro De Santinelli Eu acho Um homem mais honesto Um homem mais autêntico É isso aí que eu faço Cara Eu rio de nome engraçado Eu chamo gente Pro palco Foda-se Enquanto esses Olha os outros Caras que a gente viu antes Desenvolvendo ideias E piadas Mulheres Vocês estão prontos Para ouvir piadas bobas Homens Vocês estão prontos Para ouvir Para cuidar da sua mulher Quando ela chegar bêbada Em casa O cara sempre tentando Espremer uma ideia Onde não tem Esse cara Nome Nome engraçado Camisa do Inter Auto-tune E foda-se Caralho Eu gosto desse cara agora Só que tinha quatro Magrão no escuro Eu dei meia volta No meu argumento Eu acho que eu gosto Muito dele agora Eu acho Foda-se Eu gosto dele É isso É isso Eu não odeio mais ele Eu não odeio mais ele Por mais Filha da puta Que esse cara Tenha sido comigo E foi no D. Lopes E contou uma história Que eu assaltei ele Com quatro Magrão no escuro Só que tinha quatro Magrão no escuro Foda-se Esse podcast Não é sobre O meu bem-estar A minha sobrevivência O meu podcast É sobre A Verdade Então quando a verdade Está acima do meu bem-estar Eu preciso admitir A verdade E a verdade é Július Boa Pelo menos É honesto e autêntico Dentro da sua mediocridade Assim como Podcast Sakshi Você está vendo Então o Július Boa Mal sabe ele Que ele tem mais a ver comigo Do que com Qual que é a outra coisa Vamos ver o resto Nós vamos comemorar hoje Trinta anos de casado Que maneiro Como é que é o seu nome Ele Jacinto Não é possível Meu irmão Está entendendo Ele está contando A história Do show Que ele estava Ele perguntou Qual o teu nome Meu irmão O cara falou Jacinto E ele fala Não Não é possível Está entendendo Quão autêntico Isso é Porque assim Se você faz uma coisa Na sua vida E todo mundo Aponta aquilo Como uma coisa Idiota Medíocre Ridícula Você tende a parar De fazer Porque nós somos Bundões Que nos importamos Com a opinião Dos outros Então a tendência Que você imagina É que ele percebesse Que esse negócio De perguntar o nome De alguém A pessoa falar o nome E você rir pra caralho Se jogar no chão A tendência Era ele perceber Que isso Chega A tendência Era ele perceber isso Mas ele é tão firme No que ele faz Ele acredita Tanto no que ele faz Que foda-se E ele vai Num programa E conta Uma história De uma coisa Que todo mundo Zoa ele Como o comediante Mais clichê Medíocre E básico Que existe Então de duas Uma Ou ele nem Percebe Que ele Tá fazendo isso Ou ele viu E assumiu Que é isso mesmo E foda-se Caralho Esse cara é incrível Olha o resto Você não pode Se chamar Jacinto Qual que é o seu sobrenome Ele? Pinto Você tá entendendo A magnitude Da genialidade Desse trecho Que a gente tá assistindo aqui? Você consegue compreender O quão profundo É o que a gente tá vendo aqui? Vai se foda Você não se chama Jacinto Pinto Ele trouxe a identidade Jacinto Pinto Ele sentou E foi Mano O que você trabalha Eu sou urologista Eu falei Vá se foda Maluco Ele conseguiu provar Que ele era urologista Não a mulher dele falou Eu vi que era real Eu vi que era real Eu vi que era real Ela queria Foda-se ele mano Queria É isso Vai jogar até tarde Vai tomar esse aqui Eu não entendi esse final Mas Lindo Isso aqui é lindo Posso te falar Posso te falar uma coisa Cara Numa era onde tudo Uma paródia Eu comecei Esse Isso aqui falando Que ele era uma paródia Mas ele não é Não é não Ele não é não Então eu retiro Aquilo que eu falei E agora eu vou começar Uma frase nova Em um mundo Onde tudo é uma paródia Onde ninguém é autêntico Onde ninguém Assume o que é Gil Lisboa Sai na frente E é isso que ele é mesmo Foda-se É isso Não quero fazer piada Não tenho piada Dane-se O meu negócio É perguntar Nome de pessoas E rir do nome Engraçado E cantar uma música No palco E animar a plateia É isso que eu faço Dane-se Se tivesse um show Do Gênio Ciameses E outro do Julio Lisboa Na mesma rua Em dois lugares diferentes Se eu tivesse que entrar Em algum dos lugares Eu entraria No show do Julio Lisboa Você pode ter certeza disso Ver se tem mais coisa Um, dois, três Será dessa vez Que eu vou conseguir voar Porra, tem um monte O nome O nome é Piadas dizem verdades É um TED Talk Ou é comédia Ou filha da puta Olha só Muitas pessoas me perguntam Três, na verdade Daniel, como é que escreve uma piada E aqui uma dica Que eu vou dar pra vocês Uma dica muito boa Primeira coisa Você tem que Ter um ângulo inusitado Sobre alguma coisa Isso é um bom começo Segundo Você tem que dizer uma verdade Você tem essas duas coisas E você consegue Achar uma piada Eu juro por Deus, cara Eu juro por Deus Toma uma água aqui Você tá derrubando Por que o Julio Lisboa É o melhor de todos? Não tem prepontência nenhuma Não tem Nenhuma intenção Além de Fazer aquela merda Agora Esses caras aqui Eles são metidos Aos gênios Da comédia E o pior Eles acham que comédia É algo super Além Além do imaginável É uma arte superior E aí esse cara Ele acha realmente Que ele é gênio E que a arte que ele faz É sensacional E aí ele sobe no palco E ele tem uma ânsia Tão grande de ser gênio Que ele inventa Um negócio desse E deve enfiar Piadinha no meio Pra dizer Não, não é que eu quero Me pagar de gênio Eu só estou fazendo Uma piada aqui Tá bom, cara Tá bom E às vezes As pessoas não entendem isso Porque a gente brinca Com temas sensíveis E às vezes a gente Só está buscando Essas duas coisas Tipo outro dia Por exemplo Eu saí da minha casa Eu vi uma pessoa Em situação de rua Bebendo um Red Bull Não tem nada de engraçado nisso É só uma informação Que eu queria compartilhar Pra vocês Que é algo inusitado Por que beber álcool E fugir dos seus problemas Quando você pode beber Red Bull E focar neles E aí vem o olhar humorístico Aí vem eu explicando A minha arte sensacional É isso que vem agora Você ainda não fala Por que você não faz Só não fala É Mendigo Red Bull Focar no problema Pronto Tem que dar uma aula em volta Por que você tem que dar uma aula Em volta da sua piada Dá uma aula logo então, cara Uma tragédia, né E às vezes A gente olha pra essas coisas E eu pensei, né Qual é uma das maiores vantagens De ser uma pessoa Na situação dessa Que você não precisa Se preocupar com o sequestro Porque se você está Num cativeiro É bom Oba, um teto Pensa bem O sequestrador vai te dar um teto Comida E ainda vai achar Sua família Sensacional Só que o Estado Deveria estar fazendo Eu acho que é por isso Que essas pessoas Dormem na porta do banco É pra provocar os sequestradores E qual é a verdade Nessa piada Que sequestradores Tata um morador de rua Bem melhor do que a gente Essa é a verdade E... Meu Jesus Uma paródia O mundo é uma paródia Piadas buscam verdades Guardem isso, né Pode prestar atenção Quando a gente Vem assistir um humorista Tá lá no Netflix Vendo especial É muito isso, assim, né Quanto mais engraçado É uma coisa Mais verdade Ela é E é por isso Que ninguém ria na igreja Ah, meu Deus Jogou pra galera Puta, que pariu Ninguém ria na igreja Fale por você, meu amigo Ah Que pariu Jogou pra galera no final Falou de igreja Porque ele O público do minhoca É de esquerda E é ateu Então joga pra galera Que você ganha o aplauso Eu odeio esse mundo, cara Eu detesto esse mundo Ah, o cara Deu uma aula Pra contar uma piada Sobre mendigo Que toma Red Bull, bicho Você consegue entender Uma coisa dessa? Que Espécie de artistas De merda, hein Puta Que pariu, cara Ou é o politicamente Incorreto É o anti-mimimi É o piadas Dizem verdades É o revolucionário É uma merda, hein É um celeiro De merda Essa arte Vamos ver Tem mais aqui, cara Eu posso passar Uma inteira Vendo essas Porcaria Vamos ver Copiar o link Copiar o link Vamos assistir O último aqui O último Comediante incrível Falando Sua piadinha Sobre Alguma merda Que ele pensou Vamos ver Um, dois, três Será dessa vez Vamos lá Esse aqui é o Godoy Fernandes Uma piada sobre broxar Recentemente eu fiquei Com uma moça E broxei Infelizmente E ela tinha autoestima Muito baixa Então ela começou a chorar Falando que a culpa Era dela e os caralhos Então eu sabia Que tinha que fazer Alguma coisa, sabe Então eu falei Não, calma A culpa de eu ter broxado Foi minha Eu que bebi demais E infelizmente Quando eu bebo muito Eu pego mulher feia Então Ai, ai Bom, é isso aí Cara Ah Meu Deus do céu Hein Meu Deus do céu Hein Vamos ver esse aqui O último Agora mesmo pra acabar Carla Zambeves Faz stand-up comedy Vamos ver Copiar link Mandar pra mim mesmo No meu telegram Vai, caralho Vamos lá Ué Oi Ah, tá aqui Vamos lá Vamos assistir Juntos Carla Zambelli Fazendo stand-up Vamos ver Você O que um esquerdista Falou pro outro Alguém da mesa Pode ajudá-la Quem você votou, senhora Pra deputada federal Alguém sabe O que o esquerdista Falou pro outro Não Não falaram nada Porque ambos Estavam mamando Na mamadeira de piroca Putz 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 É só O stand-up Virou jogar pra galera Falar o que eles querem ouvir Falar o que eles já concordam Porque provavelmente O público dela Deve ser de esquerdista Aí você Joga a referência E todo mundo ri Não porque é do caso da piada Mas porque eles entenderam a referência Caralho, bicho O que aconteceu Com esta Com o stand-up no Brasil O que aconteceu Meu Deus do céu Meu Jesus Cristo Você está cansado Dos mesmos podcasts O tempo inteiro Nós também Então Desliga o YouTube E vai pro Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio De verdade Você não pode Se chamar Jacinto Qual que é o seu sobrenome? Ele Pinto Você está entendendo A magnitude Da genialidade Desse trecho Que a gente está assistindo aqui? Desse trecho E aí De verdade